Do policial que faz a abordagem, ao delegado que vai fazer a autuação, ao Ministério Público que vai fazer a promoção da ação penal, ao juiz que vai avaliar tudo isso. E esse trabalho na assessoria jurídica dos cultivadores, a nível nacional, me trouxe a noção exata do que é a rotina do cultivador. E às vezes a mídia mostra uma pessoa presa com 60 pés de vacone. E aí até mesmo aquele mais liberal fala que não, 60 pés. E quando na verdade, se você for olhar o caso concreto, você vai ver que 60 pés é até uma quantidade pequena para a necessidade pessoal daquele paciente, daquela pessoa. Porque às vezes não se trata de 60 pés. São clones que a polícia coloca como pés. Ou são plantas macho que não vão produzir a substância, os canabinoides, a resina, porque a resina é uma propriedade que está contida na planta fêmea. Então tem toda uma especificidade técnica que o profissional do direito tem que chegar e apresentar para o juiz, para o juiz poder avaliar aquela situação. E a nossa lei penal, a lei 11.343 de 2006, ela é uma lei penal que é extremamente mal redigida. Sem falar da inconstitucionalidade dela. Está na mão do policial determinar se a finalidade é para tráfico ou para cultivo. Então, a lei penal é para tráfico ou para cultivo. Obrigado.